E aí, doutor, beleza? Fala, Ladeirinha! Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, e você? Tudo já. Você tá me vendo bem aí? Só tô vendo minha cabeça aqui. É, exatamente só tô vendo a sua cabeça. O bicho já é cabeçudo, ainda deixa o celular perto, né? Pois é. Tá uma bela cabeçona aí. Deixa eu pôr o Homem-Aranha aqui pra dar uma disfarçada. O povo olha pra o Homem-Aranha, né? Agora que você ficou mais cabeçudo ainda, que o Homem-Aranha tá com a cabeça pequena ainda. Tudo bem, Ladeirinha? Tudo bom, e você? Tudo já. Nossa, eu tô nervoso, eu sou muito fã seu, viu? Parabéns pelo trabalho, você é sensacional, cara. Que que é isso, cara? Eu nunca imaginei que teria um fã. Outro dia, eu te contei essa. A Mari tá aqui, né? Aí eu fui no Céus Clube. Lá no Céus Clube, o cara veio, cara, deixa eu te falar. Não, nem sei como é que eu faço e tal, mas eu gosto muito de você, cara, não sei o quê. Eu sei que você tá no seu momento aqui, fazendo compra, mas eu não vou aguentar, cara. A gente pode tirar uma foto? Meu amigo, eu acho que eu tô mais feliz do que você, cara. Foi a primeira vez que eu fui reconhecido, assim. Quase que se você não pedisse, pedia eu, meu amigo, pra tirar essa foto. Daqui a uns tempos você vai andar de boné e óculos escuros, né, cara? Meu irmão, eu cheguei em casa e nem dormi. O cara já tinha me esquecido e eu ainda tava pensando, caraca, meu Deus. Incrível. Foi isso que aconteceu. Mas, cara, fica calmo aí que vai ser massa aí hoje. Hoje eu tô, assim, bem feliz. Porque eu tô com bastante fome aqui pra fazer essa... A gente passa fome junto. Vamos passar fome junto. Mas me conta aí o seu projeto, conta pra galera entender o que você faz, o que você quer fazer. Ladeirinha do céu, você não sabe. Meu curso só existe por sua causa. Graças a Deus, hein. Você não sabe. É verdade. E aí, eu assisti sua primeira imersão, a segunda, na verdade, da segunda turma, né? E, com a sua história, eu me identifiquei demais. Você não tem ideia. Eu tenho uma agência de publicidade pequena. Tinha eu e mais dois funcionários, três, né? E, meu, você contou a sua história, eu me senti na pele, sabe? Trabalhando pra caramba, vendendo horas de trabalho, ouvindo desaforo, tendo prejuízo de vez em quando, pagando funcionário. Eu falei, nossa senhora. Aí eu... E casou com o meu momento que, assim, nessa pandemia, caiu muito o volume de trabalho, sabe? E uns clientes saíram e tal. Aí eu tava com mais tempo livre. Eu falei, nossa, agora é o momento de eu tentar uma outra alternativa, né? Que não seja só trabalhar em agência, né? Se ficar se matando, porque hoje eu aguento, mas vai saber daqui a dez anos, né? Aí eu vi seu curso e achei sensacional. Achei maravilhoso o seu método. E aí foi até engraçado que eu tava vendo uma live em sua, um desafio. Aí você falou, olha, vamos ver, vamos responder a uma pergunta de alguém aqui da turma e tal, né? Vamos ver os projetos de cada um. Aí um falou, ah, educação física. Outro, sei lá. Aí eu, criação de sites. Aí você, pô, criação de sites é muito chato. Vamos ver outro. Quase que eu falei, criação de sites tá fudido, achei, coitado. Não, mas você não sabe, antes de eu te conhecer, o meu outro projeto era mais chato ainda. Eu trabalho com médicos e meu outro projeto era de marketing médico. Era chato pra caramba, nem eu aguentava fazer. Ai, caramba. É. E você faz o que hoje? Criação de site, o que você tá fazendo? Então, eu tenho uma agência digital, uma urgência, né? Eu terceirizo algumas coisas. E eu faço criação de sites, faço gestão de redes sociais, né? Aí, quando eu vi sua live, você falou assim, você falou um negócio assim que me pegou muito. Você falou, olha, você tem que fazer um curso daquilo que você tem lastro. Não adianta você ficar inventando um curso, depois estudando e tal. Inventa, fala de uma coisa que tem lastro. Aí eu parei, eu falei, nossa, o que eu faço até sem pensar assim? Eu falei, poxa, graças a sites. Eu faço isso faz 20 anos, né? Eu falei, poxa, vou inventar esse trem aí. Vou inventar um curso disso. Aí, depois da imersão, eu comecei a gravar as aulas. Aí, eu entrei pra sua turma, fiz edição. Aí, logo na segunda semana, eu tava já com o curso pronto, né? E já tá vendendo? Puts, então. Você não sabe, não consegui vender nada ainda. Mas eu tenho certeza, até pelos resultados dos amigos aí que eu vejo, outros lançadores amigos meus, eu tenho certeza que alguma coisa que eu tô fazendo é de errado. Ou é a copy, ou é o anúncio, ou... Eu também tenho essa certeza. Absoluta, eu tenho certeza absoluta. Essa certeza, pô... Mas vamos ver o que que é. Vamos fazer esse trabalho investigativo, porque essa certeza também não te ajuda muito, né? Pois é, porque eu tenho que saber onde eu errei. Enquanto eu não começar a vender, eu vou ficar na dúvida do projeto todo, né? A primeira venda é difícil, né? É a primeira venda. Eu falo, no início você não precisa de margem, você não precisa de lucro, você precisa de aluno. É verdade, porque aí você vai lhe do curso, pergunta pra ele... Agora, se o Wix existe, você pode vender. Se o... Cara, tinha uma empresa, que eu esqueci o nome dela, que era só pra criação de site, pra programadores. Primeira coisa que você tem que entender é pra quem que você vai vender esse curso de criação de site. É pra uma outra agência? É pra um empresário? É pra um produtor digital? Quando você começa... Essa... Cara, esqueci o nome da ferramenta, cara. Senão eu te falava pra você pegar como referência. Mas, basicamente, eles falavam. A gente tem um sistema de construção de sites complexo. Olha só. Olha só a propaganda. Porque todo mundo fala que tem que ser simples, né? Tem que ser... E ele falava, não é um Wix, não é um WordPress, é um negócio muito mais complexo. É que eu esqueci o nome da parada, velho. Deixa eu botar aqui, create sites. Ah, não tô com o Moleskine, mas eu tô com a minha prancheta aqui, tá? Não, então segura aí que eu vou te passar uma parada massa, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é só pra exemplificar bem. Deixa eu ver aqui. Pô, eu tenho que achar, porque isso aqui pra você é do caramba. Porque eu acho que... Enquanto eu procuro aqui, me fala um pouco sobre... A sua... Pra quem você quer vender? Isso é importante. É pra um programador? Pra uma agência? Pra um empresário? Eu tô... Eu, no mundo, nesse caso, eu acho que não pode ser, tá? Porque o cara que é uma agência, um programador é bem diferente do cara que é um empresário. É, sabe que quando eu tava definindo o meu avatar... Até anotei aqui. Eu defini mais de um público, né? O público principal são os designers. Principalmente designer início de carreira. Designer que queira aprender a criar sites. E outros avatares, tipo jornalista, profissional de relações públicas. E pessoas que querem uma nova profissão. Mas um por isso... Achei. Ah, sei lá? Achei. Achei. Não, já peguei aqui, já. Eu te interrompi porque eu já entendi quem é o público. É designer. É, é designer. Mas olha só que legal. E até porque eu sou... Eu sou formado em designer também, então... Eu falo de igual pra igual com o povo, sabe? É, o cara entra. Aí. Chama Webflow a ferramenta. É... Um dos públicos deles é pra designers. Ó, Webflow Empower... Olha o título do cara. The Modern Way to Build... Você fala inglês? Falo, falo sim. Também quanto eu assim ou melhor? Não, é um pau a pau. É uma briga boa, hein? Então bora lá. The Modern Way to Build for the Web. Tá bom aí? Nossa, tá lindo. The Modern Way to Build for Web. Um jeito moderno pra construir pro web. Essa parte aí não é tão boa, mas essa parte é boa. Webflow Empowers designers to build... Professionals to turn websites in completely visual canvas. O que que ele tá querendo dizer? Ele empodera designers. Logo de cara ele fala pra quem é. Designers. Então, não sei o que tá logo de cara que é pra designer. É, sabe que na minha primeira cópia eu fiquei divagando demais, sabe? Eu falei, olha, se você é designer, serve pra você. Se você é jornalista, serve pra você. Se você quer uma nova profissão, serve pra você. Eu acho que eu abri tanto que acabou servindo pra todo mundo, né? É, aí vem o cara. Pô, se eu jornalista... Tipo assim, não sei. Mas pra designer, é bom. Então, ó. Webflow Empowers designers to build professional Customs websites in completely visual canvas. A palavra professional é importante. É um cara profissional, entendeu? Não é um amadorzão, não é o sobrinho, não é... Talvez entre o cara que é sobrinho. Mas o cara nunca se acha sobrinho, ele se acha profissional, né? Ele quer ser profissional, né? E aí, eu não sei se nessa página que eu tô aqui vai ter isso que eu tô falando. Pô, Ladeirinho, eu posso citar um concorrente? Depois que eu fiz meu curso, eu descobri que tem um concorrente forte no meu segmento. Pode. Pode citar. Chama a Escola de Sites. Vamos dar uma forrada neles? Vamos lá resolver essa parada? Vamos. Eu vou lá e a gente resolve essa parada, velho. Rapidinho. Vamos chamar o Rui, que é fortão? Vamos chamar o Rui e a gente resolve isso aí, pronto. Você já não vai mais ter concorrente. Fala, meu irmão, sai do mercado. Ô, Ladeirinho, só um comentário. Eu tava vendo no YouTube um vídeo bem antigo de vocês com o Érico Rocha, cara. Um bem antigo. Você tá novinho. Cara, mas eu vou te falar. O Rui melhorou muito dos anos pra cá, hein? O Rui é. Mas continuou muito, né? Continuou. Melhorou. Melhorou, mas já tá ruim ainda. Tem que melhorar mais ainda, hein? Vamos esperar mais uns 10 anos pra gente ver se dá pra cá. Agora ele tá todo galã, todo acabado naquela live lá, todo esquisito, assim. Agora tá todo galã, todo bonitão, né? Ele piscava muito, né? Piscava assim, viu que ele tinha um tique nervoso? Ele ficava assim. Eu não consegui assistir por causa disso. Aí, agora assistir a aula dele, a aula dele é maravilhosa, a aula de tráfego. Melhorou mil por cento. Melhorou demais, hein? Mas vamos lá, ó. O que que rola? Eu acho que isso pode ter sido um erro seu. Ah, você que é jornalista, desempregado, não sei. Peraí. O Webflow é uma excelente referência pra você. Se eu fosse você, eu entrava dentro do Webflow, no Facebook, e olhava a biblioteca de anúncios dele. O público é o mesmo, a maneira de comunicar é a mesma, o desejo é o mesmo, tudo é o mesmo. Só muda o produto. Porque o produto dele, ele ensina, ele não ensina nada, na verdade. Ele dá a ferramenta pra você usar. E o seu produto ensina a usar ferramentas. Talvez até a dele. Talvez não. Talvez outras. Não sei se você ensina ele a fazer isso no WordPress, ou qualquer outra coisa. Ele até ensina de graça. Se você entrar dentro do canal no YouTube do Webflow, um vídeo legal pra caramba, e eles ensinam de graça. Só que você não ensina de graça, né? Você vende o ensino. Mas você pode ensinar, inclusive, muita coisa de graça. Mas o que eles dizem é, não é fácil. Porque tem ferramentas prontas. Se você quiser entrar ao ClickPages, é fácil. O Lead Lovers, é fácil. Por que o cara não quer uma coisa fácil? Porque ele vai vender isso caro. Mas, pô, como é que eu não vender uma coisa, cara, sendo que o cara consegue fazer em cinco minutos? Não faz sentido. Então, o que ele vende principalmente? E eu acho que é o que você vai vender. Um site profissional. Profissional. Mas, principalmente, hoje em dia, todo mundo fala que é um site profissional. O Lady Lovers vai falar que é profissional. O ClickPages fala que é profissional. O WordPress vai falar que é profissional. Todos esses são profissionais, não é? É. Mas qual que é o problema de todos esses? Inclusive, do Webflow, não é não. Mas pode ser que seja. Não sei se na ferramenta que você vai ensinar é. Ah, eu acho que, pelo menos da parte técnica, é a falta de personalização, sabe? Quando eu ensino, vai ser personalizado. De acordo com o cliente, né? E a analização. Exatamente. Você tem que botar isso na sua parte. Você não vai fazer um site pronto. Site pronto, você não vende. Site pronto, já tem um monte na internet para o cara. Agora, se você quiser aprender a fazer um site sob medida mesmo para a realidade do seu cliente, único, autoral, que vai atender, você vai entender a demanda do caso. Porque você não só cria um site. Você entende todo? Um criador de site, ele tem que ser menos criador de site, mais consultor. Inclusive, colocaria isso. Caramba. Nossa, que copie boa. Eu vou usar no meu vídeo de vendas, viu, Ladeirinha? Com vontade. Depois você assiste aqui, né? Assiste e usa. E, inclusive, um criador de site, um designer ganha X. Um criador de um site, um designer que também é consultor, talvez ganhe 5X. Aí, eu estou te ensinando como é que você melhora o seu produto. Porque só um produto de designer, é só um produto de designer. Ele entra no que eu chamo de commodity. Ah, entendi. Entendi. Se você entrar na Udemy e botar curso de criação de sites. Vamos entrar aqui. Udemy. Nossa, Udemy é um concorrente desleal, que é tudo muito baratinho, né? É, não é nada desleal, não. Ele está vendendo uma commodity. Ele ganhando volume. Você não vai vendendo. É desleal para quem não sabe isso que eu estou te falando agora. Vou botar aqui. Criação de site. Depois aí, o Udemy vai falar assim, porra... Esqueci seu nome, cara. Eu sou o Ricardo. Fala, o Ricardo é desleal, velho. Ele vende o curso 4 vezes o valor do meu e ainda vende, desgraçado. E vai, tem gente que compra ainda. R$24,00. R$24,90. Está aqui no Udemy, vai, Wordpress e tal. Agora, esse cara vai ensinar o cliente dele a apertar a botão. Nossa, Ladeirinha. Sabe o que você falou agora no negócio? Que está dentro do meu método. Teve uma live que você fez revisando o projeto de alguém. Acho que era até de copy de vendas. Aí você insistiu muito que a gente tem que ter um método próprio, né? Aí eu repensei no meu método. Eu falei, nossa, mas o que o meu método tem diferente do Udemy, do Escola de Sites e tal? É que eu... Aí eu montei um método com três pilares, né? Os três pilares do Montija, que é TPD. Que o bom designer, o consultor, tem que ter a parte técnica, a pesquisa e o design. Técnica é apertar os botões, que qualquer um vai ensinar. Pesquisa, você tem que ser um vendedor de luxo. Você tem que conhecer bem o seu cliente, bem quem são os concorrentes deles, produtos e serviços. E a parte de design é o design que ensina na Pan-Americana, que é teoria da cor, tipologia, composição. Eu quero ensinar de uma forma diferente, completa, para o web designer ser um web designer diferenciado no mercado. É o consultor que vai apresentar a maior solução, a melhor solução para o cliente. Beleza. Eu vou te apresentar hoje um conceito que esse aí, essas 131 pessoas aqui vão pegar e é poderoso, hein? Eu sempre falo isso, quando falo uma coisa poderosa, você tem que avisar que é poderoso, senão a pessoa passa despercebida. E aí você cria uma tensãozinha, enrolando um pouco o que eu estou fazendo agora, para ficar todo mundo, fala desgraçado! O que a gente vai falar? Que desgraça de conceito é esse, não sei o que aí e tal. Que é encontrar o ponto óbvio. Esse que é o conceito. Você vai encontrar o ponto óbvio. Qual que é o ponto óbvio de alguém que ensina o design? Qualquer coisa mais óbvia que um designer quer. Ah, quer para investir no Photoshop, sei lá? Não. Vamos entrar pela parada do designer. O que o designer tem que ter? Quando você olha um designer, você tem que olhar e falar assim. O que é isso? Você precisa ter? É, não. Não o designer, mas o trabalho do designer. Qual que é o óbvio? A premissa básica. Tipo, eu sou designer de cabelo. Eu vou ter que olhar para o cabelo do cara e falar o quê? Tem que estar bonito. Tem que falar, nossa, que cabelo bonito. Beleza. Isso é o óbvio, né? Então, o óbvio do designer de site é que tem que ser um site bonito. Isso. Isso é o óbvio para todos. Tem que estar bonito. Tem que ser agradável. Tem que ser agradável. Quando você for vender, você tem que falar o seguinte. Isso é óbvio. Todo designer vai te ensinar. Aí o cara fala, é verdade. Aí você vai para o outro. O que ninguém te ensina é... Aí você vai botar o que ninguém te ensina. Aí eu posso falar do meu método do TPD, né? Técnica PC e Design, né? Não. Não sei se eu estou... É, pode falar o que você quiser, mas eu vou chegar em outras possibilidades para você. Tá. Mas é o óbvio que tem que ser bonito. Então, e aí o que você faz? Todos os outros caras só estão falando, nossa, você vai fazer um site bonito, você vai fazer um site... Profissional, Wordpress, etc. Tá todo mundo falando mesmo. Os clientes vão ficar maravilhados, porque você vai aprender a utilizar cores, e o significado das cores, e a harmonia, e a disposição, a estética, tudo alinhado, você vai aprender a usar as ferramentas. Isso é o mínimo. Se você não tem isso, é igual o cara que falava que o produto tem que ser bom. Pô, que essa era a grande sacada, investir no produto. Nossa. Isso é óbvio. É a sacada do capital. É lógico que tem que ir investindo no produto. É lógico que o produto que é ruim vai morrer. Agora, o que mais que tem que ser no seu caso? Além do site ser bonito, o que mais você vai ensinar? Eu vou ensinar a parte da pesquisa, né? Da pesquisa de marketing, que isso aí ninguém ensina. Tipo, conhecer quem é o cliente, os produtos, os serviços, pesquisar os concorrentes, ver como é que os concorrentes apresentam as informações, para fazer um projeto do mesmo segmento, mas de uma forma melhor. O que que é isso, de uma forma melhor? Ah, de uma forma mais bonita, né? Mas, não sei. Eu sei, eu sei. O que que o cliente dele quer no final das contas? Não quer um site bonito. Também quer. O cliente quer um site que performa. E aí você vai falar, cara, o que que acontece? Um monte de gente vai ficar falando de UX, né? Navegabilidade, mobile, isso aí tudo, cara, é passado. Se você não tem isso, você nem tá no mercado. Beleza, isso aí é pré-requisito básico. Se você não sabe isso, você não tá dentro. E eu ensino isso. E todo mundo ensina. Até aí não tem nada de novidade. Se você for pegar o meu site, o site da Microlinho, o site da Udentro, todos vão ensinar o que que é o UX, o significado das cores, harmonia, organização, hierarquia da informação. Tem uns que são tão ruins que não tem nem isso. Mas isso, isso todos têm. Se você for fazer uma pesquisa, todos têm. Agora, o que não tem é como fazer esse site performar. Porque, no final das contas, você pode até vender o site pro cliente e ele achar bonito e ele não ter resultado. Esse cliente não volta a te pagar, não contrata uma mensalidade, não contrata não sei o que, não tem nada. Me indica pra ninguém. Então, eu vou te dar uma série de indicadores de sites que performam. Quanto você tem. E aí, independente do que seja. Então, você vai focar em resultado. Tô dando uma ideia, né? Não sei se você sabe fazer isso também. Mas, eu acho que você deveria saber. Porque, se você cria sites e fica só sites bonitos, você vai ficar criando site bonito. E site bonito vale tanto. Sites que performam valem um tanto mais. Então, eu ia começar a encontrar que você tá há 20 anos criando sites. Indicadores de sites que performam e indicadores de sites que não performam. Eu criei, eu fiz isso durante 20 anos. Eu separei todos os indicadores e eu fui organizando isso. E eu sei o que funciona em cada categoria de site. Eu sei o que funciona em site pra médico. Eu sei o que funciona em site pra... Porque eu faço isso há 20 anos. Não é a 2, não é a 3. Então, eu sei o que funciona em site de advogado. Eu sei o que funciona em site de dentista. Eu sei o que funciona em site de padaria. Eu sei o que funciona em site de mecânico. Eu sei o que funciona em site de chaveiro. Eu sei o que funciona em site de desentupidor de pia. que eu gosto de usar, por exemplo e aí, isso tem um valor e é até intuitivo, porque por exemplo, quando eu pego um site de médico pra fazer, eu já sei o que é pra fazer um site de carro, eu já sei o que tem que pôr como pôr, como dispor como distribuir as informações né, a gente já faz até e só que você também sabe o que não funciona e o que não pôr porque você já fez muito isso não clica, isso não vem e aí eu vi cliente meu crescendo cliente meu não crescendo eu fui mudando e aí, o que que acontece? quando eu fazia site bonito eu vendia o site por 300 reais quando eu fazia site bonito eu vendia site por 700 reais quando eu faço site que dá resultado às vezes eu vendo site por 5 mil reais isso aconteceu comigo na minha época, já a gente sabia? sério mesmo? a gente vendia site até de 15 mil no final da história antes de vender 15, pau, pra fazer um site aí a gente fazia site de academia a gente fez site de rede de academia caramba laderinha por que que essa rede de academia resolveu me pagar? é lógico que você não vai vender isso pro cliente sei lá, pro cara da padaria ou pro pequeno advogado profissional liberal mas você consegue vender muito mais caro um site que dá mais resultado e também aí você pode começar a ensinar pro cara a atrelar o resultado do site e a remuneração dele você pode ensinar ele a vender isso isso aí não tem no site da Udemy isso aí não tem em outro negócio e aí não tem nem no seu método talvez colocaria dentro do seu método negociação nossa e negociação e outra coisa importante otimização pro Google pra rankear melhor é mas aí isso é uma outra coisa que você pode ensinar tá dentro da parte técnica isso aí tem na Udemy verdade o que eu tô falando é o seguinte você tem que procurar coisas que não tem na Udemy então SEO tem na Udemy agora negociar site com um cara que cria site há 20 anos e consegue ter lucro há 20 anos com isso aí não tem na Udemy nossa é verdade aí você outra coisa que não tem na Udemy é modelo de negócio qual que é o seu modelo de negócio quais são as formas por exemplo no meu curso lá em inglês eu tô gravando essas aulas aqui agora que são os modelos de negócio de produtores digitais eu sei vários modelos eu já operei em vários já operei com sociedade já operei então assim eu conheço pessoas que estão em vários modelos e eu sei o que são os pontos positivos negativos as formas eu tô dando vários caminhos e possibilidades pro cara que é produtor digital isso não tem na Udemy não tem lugar nenhum nossa que interessante o meu modelo pode falar interessante mesmo porque uma coisa que eu percebo é que assim semana passada mesmo eu tava treinando um designer e tal ele não sabe por onde começar o que fazer sabe como divulgar o trabalho dele ele ainda tá perdido perdido então beleza bota isso no seu método o primeiro ponto é a base de tudo lembra do meu curso que tem a base de tudo que eu falo pra subir em cima da torre e dar uma olhada qual que é a base de tudo é pra você saber o que você tá fazendo por que você tá fazendo não como fazer como fazer qualquer neandertal sabe o cara vai lá aprende agora por que ele tá fazendo isso agora o que ele vai fazer depois aí o cara precisa de não sei tá 20 anos fazendo eu posso pôr no meu curso posso pôr no meu curso por exemplo sugestões pro designer vender o trabalho dele tipo como divulgar contrato como precificar só que eu não criaria umas precificações porque ah como precificar aí eu colocaria como é que todo mundo faz todo mundo vai lá e cobra o preço por hora de trabalho ou então mais ou menos fica tanto não sai como é que eu faço cara eu posso cobrar de uma forma que te dê renda recorrente que é o que você faz ah com certeza se você faz a rede social do cara você não vende seu site sacou você amarra o cara pra te dar receita recorrente o que que todo mundo quer na vida quer ganhar o dinheirinho todo mês pra pagar as contas e até ter um lucro né estabilidade estabilidade todo mundo isso aí qualquer um anota essa palavra aí estabilidade aí você para de vender um curso de design você começa a vender uma oportunidade nossa o cara que já é design caraca meu irmão esse cara sabe umas paradas que eu não sei que me dá estabilidade me dá receita recorrência que eu precipito mais eu lucro mais trabalho menos trabalho menor e até tem um site bonito pô ladeirinha é o caso de eu adicionar no meu curso um módulo só sobre gestão de redes sociais tipo o cara já é design talvez seja um outro curso que você possa vender no futuro e talvez fique enorme isso aí não sei se precisa pra vender não eu anotaria essa ideia pra ser um próximo curso você botar no upsell no futuro mas com certeza eu colocaria o modelo isso é que tem valor do caramba esse cara porra 20 anos de experiência quantos caras que tem 20 anos de experiência criando sites você conhece eu também não conheço nenhum e eu vou te falar posso te falar como é que eu comecei a criar sites me conta foi assim eu terminei minha faculdade em 99 aí em 2000 eu arrumei emprego pra ser diagramador numa agência uma agência pequena sabe que só fazia coisa católica uns trabalhos chatos uns negócios de igreja chatos pra caramba eu era diagramador fazia revista mala direta aí teve uma reunião do dono com o gerente aí o dono virou para o gerente e perguntou senhor Geraldo o Ricardo sabe fazer sites? aí o gerente falou claro que não o senhor odeio então é bom ele começar a fazer sites senão ele vai perder o emprego dele aí rapidinho aprendeu aí aprendeu foi assim isso foi um incentivo você acredita? aí em 2000 eu comecei comecei na época eu não tinha nem site no ar só tinha Playboy NBA e American Live eu acho só tinha uns 3 que a gente conhecia não tinha nem site desses 3 qual que você acessava mais? não posso falar agora vou falar NBA é NBA né cara tô viciado no basquete o cara gosta muito me fala o nome de um cara da NBA que você conhece só pra eu saber quem que é o jogador número 1 da NBA hoje no momento não faço a menor ideia não sabe não então foi assim foi assim que eu comecei foi engraçado foi uma jornada engraçada no começo que aí eu tinha um amigo um amigo bem nerd que na época a internet era coisa de nerd isso foi em 2000 eu tinha um amigo bem nerd que ficava o dia inteiro no quarto dele no computador eu falei pra ele ô Carlos me ensina aí a fazer sites assistia também assistia na NBA assistia também esse era muito mais que eu o dia inteiro gostava de basquete gostava gostava aí eu falei ô Carlos me ensina aí ele abriu um blocão de notas começou a me ensinar HTML aí eu falei puta que bagulho chato aí pôs uns gif animados uns gif feio aí eu aprendi com ele aí foi assim que eu comecei fazendo um site você sabe como é que eu comecei a fazer site? não conta aí cara tinha um evento aqui em Brasília que se chamava sub-17 ele devia ter uns 14 anos era tipo uma matinê era uma balada pra adolescente nossa senhora era um inferno hoje eu olho meu Deus minha mãe era uma santa e aí eu falava mãe eu vou lá e tal e meus amigos eram tudo uma influência aqui de basquete nas ações a gente ficava de basquete brincando com os moleques só só o maior elemento minha mãe velho você não vai não e tal eu falei mãe eu vou e tal cara não vai eu falei eu vou eu era aqueles moleques abusados aí ela falou tá você vai como eu não vou te dar dinheiro aí eu criei o site cara eu lembro que eu eu tava no mercado e tinha uma revista como criar o seu site é tipo uma revista que vinha com CD-ROM eu lembro dessas revistas lembra? lembra? aí eu peguei a revista e tal e tinha um aplicativozinho que criava site aí eu criei o site porque na época tinha um site que se chamava Agitos BSB em Brasília caramba aí eu criei o site aí se a Agitos BSB esses sites que tiravam foto nas festas tinha aí na sua cidade? tem acho que tem até hoje isso aí é hoje não tem mais por causa do Instagram a todas essas paradas mas a gente ia lá e tirava aí o que que acontecia? a gente ia lá aí eu fui lá criei o site com a parada com a revista lá e tal e eu entrei em contato com o produtor da Sub-17 lá e falei cara eu tenho o maior site de evento de Sub-17 do Brasil na mão que eu queria cobrir o seu evento e tal e o cara não é o maior do Brasil aí eu cheguei lá fui falar com ele falei quantos acessos tem o seu site? para me perguntar as paradas eu falei velho o site começou hoje e a gente vai fazer a primeira cobertura de evento no seu evento que era a matinê que eu queria ir o maior do Brasil aí eu falei é o único não tem nenhum outro já começou grande e o cara não é possível que eu caia nessa fiquei amigo do cara e aí cara o site realmente ficou grande depois realmente só tinha um todos os caras sabiam queriam ter as fotos não sei o que e aí o Rui o Rui já estava junto o Rui já estava junto ai meu Deus e aí o Rui ia lá tirava as fotos e tal e o site cresceu e foi do caramba cara foi uma experiência legal aí a gente começou foi pelo mais velho cresceu fizemos 18 anos e a gente começou a fazer o a publicidade dos caras de evento porque eles falaram pô, esses moleques sabem o que fazer a gente virava afiliado dos eventos vendia ingressos e a gente começou a fazer a publicidade dos caras dos eventos pra fazer o site deles e aí a gente descobriu que cara de evento só paga se o evento vira quando o evento dá prejuízo os caras davam lá pra gente sumir ai eu caraca puta é igual político só paga quando ganha ou então eles queriam pagar com um bebê não cara vou te dar um camarote não sei o que e eu era desse também mas eu adorava os camarotes e open bar sem tal irmão foi uma fase boa da minha vida viu caraca não ganhava dinheiro não mas puta gente todas as festas de graça e conhecia todo mundo era uma beleza e não pagava nada e era super caro era super caro ai depois eu descobri que precisava de dinheiro pra viver não dava pra pagar as contas com vodka vagabundo ai eu comecei ter que arrumar cliente normal mesmo assim a gente foi procurar depois o primeiro site grande o primeiro cliente grande que eu vendi foi um shopping aqui em Brasília eu entrei no site do shopping uma porcaria ai eu liguei e falei pô Rui caralho esse site desse shopping uma merda tal ai Rui cara uma merda mesmo não sei o que tal falei vou ligar lá e a gente vai vender o site pro shopping isso é doido a gente é moleque eu lembro que eu ia nos clientes os clientes eu tenho cara de novo na época mais novo ainda não tinha nem barba não tinha nada você viu os vídeos lá do Eric parece que você tinha 12 anos ali no curso 12 anos eu botava umas roupas social uma maletinha ai fui lá liguei no shopping falei cara a gente queria apresentar pra vocês uma proposta aqui pra criação do site ai o cara perguntou nossa sério a gente tava precisando como é que você sabia a gente não anunciou em lugar nenhum ai eu falei pra ela eu entrei no site reparei poucos minutos era horroroso ai ela não vem aqui ai eu fui lá só que eu e o Rui sabe da história de eu e o Rui não vamos contar rapidinho só porque depois a gente volta aí o que aconteceu eu fui lá e criei um site antes de ir na reunião já fui com um site criado pronto assim tipo com todas as lojas a gente foi lá nossa que arriscado você fez isso cara e ai o Rui falou não isso aqui não tá legal faz de outro jeito não sei o que eu falei não isso aqui tá massa ai o Rui chegou e falou Leandro vamos fazer de outro jeito eu e o Rui brigamos igual sempre a gente já tava brigando porque a gente achava que era muito importante a gente tinha reunião com o shopping era um shopping grande da cidade ai o Rui meu irmão quer saber de uma coisa faz do seu jeito eu faço do outro a gente apresenta quem tiver melhor melhor a gente criou dois sites até falei o nome a gente criou dois sites eu criei um site inteiro inteiro mesmo coloquei o nome dos lojistas o cinema eu botei os filmes que estavam em cartaz na época eu criei um site por dia numa semana a gente criou tudo e o Rui criou o outro inteiro trabalho pra caramba site de shopping trabalho tá bom e eu criei botei todas as lojas entrei no site atual eu tinha as lojas criei o release eu mesmo escrevi minha irmã foi igual site e o Rui criou o outro quando chegou lá a gente apresentou fechou o negócio que a mulher falou velho a outra empresa ficou aqui quatro meses entregou o site todo ruim não tá funcionando vocês em uma semana fizeram o negócio inteiro fizeram dois pelo amor de Deus tá fechado e aí fechou só que ela ia mandar pro diretor qual dos dois que ia colocar pra rodar falei beleza manda pro diretor aí ela não respondeu na hora ela respondeu por e-mail aí o Rui chegou e assim vocês fizeram uma postinha você e o Rui não a gente tava tipo cara qual será que é e tal porque eu falei o Rui tá na merda teu site o Rui ah Leandro esse negócio que é esquisito e aquela competição de nós dois aí quando chegou ela mandou um e-mail ah Leandro não sei o que tava muito legal a gente gostou mais do site A e o site A era o site do Rui e o site B era o meu e eu fiquei desolado de triste falei não é possível esse site horroroso do Rui esse cara do P não tem bom gosto o cara não tem bom senso nenhum esse cara segue não é possível esse site tava esquisito demais não sei o que e o Rui ficava me sacaneando o dia inteiro Leandro supera essa cara você vai entender um dia você vai aprender de designer como eu e eu não é sempre que a gente ganha né é e o Rui falava o dia inteiro dessa parada do meu ouvido eu nem fui trabalhar no outro dia nem sacanagem falei não não mereço passar por isso não não sei o que e tal só que quando eu fui pra casa não fui trabalhar em casa a mulher mandou o e-mail Leandro desculpa foi um engano na verdade a gente gostou mais do site B e eu acabei que eu achei que o B era o A o que eu gostei mais foi desse e mandou o print pra não ter e era o meu eu saí de casa e fui pro trabalho fala Rui você recebeu o e-mail do Pia e o Rui o que e-mail do Pia eu andei abre aí teu e-mail caralho não fica assim não dá pra ganhar todos o importante é ter o site fechar a conta irmão eu enchi o site do Rui não foi um dia foi uma semana botei o print do site chegava de manhã lá no site mas essa foi uma história de criador de sites putz eu não sabia que você já passou por isso também de criar sites nossa fiz muito site vendia e isso foi uma coisa de modelo de negócio você falou é arriscado é eu arrisquei e você pode ensinar esse tipo de coisa captação ativa precificação tem muita coisa porque aí você não fica um curso de design de criação de sites você fica um curso de viver com estabilidade criando sites e até você falou um negócio importante que você entrou no site do shopping era horroroso aí você entrou em contato e marcou uma reunião isso qualquer um pode fazer o que mais tem é site ruim na internet é o que mais tem é só procurar qualquer segmento porque o que eu falo isso recentemente eu fui fazer um site de Taubaté aqui do interior de São Paulo aí o médico falou ah gente a gente trabalha com artrose eu sou reumatologista cara eu entrei em 10 sites de reumatologistas acho que salvava um ou dois o resto era site horroroso eu nem sei o que é o reumatologista eu também não sabia não falar a verdade aí eu comecei a pesquisa e a maioria dos sites eram ruins desatualizados não tinha versão pra celular sabe então é uma forma de prospectar negócio isso aí que você fez com certeza se ligar pra 10 desses caras aí pelo menos 2 vão marcar reunião 2, 3 vão marcar reunião né você pode fazer o antes e depois você pode até pegar só pra infoprodutor quantos infoprodutor tem um site horrível aí você vai mostra o site dele atual mostra depois fala cara quer contratar eu toco isso aqui pra você quantos não tocaria nossa então só que olha só que diferente você não tá em curso de vender de criar site também tem que criar site no seu curso por acaso porque pra viver de vender site você tem que saber criar o site né quase que por acaso putz aí eu posso sugerir até pra pessoa essa sugestão primeiro da captação e depois de vender serviços agregados do logotipo do instagram do facebook tipo como modelo de negócio igual você disse modelo de negócio só que você tem que deixar mais estruturado cara a primeira coisa do modelo de negócio é entender a sua forma de precificação quais são as formas de precificação mais comuns no mercado cobrar antes fechar o negócio não sei o que e tal quais são as que eu recomendo o que ela tem de diferente remuneração variável escala nossa diferencial se pegar a rede social pra fazer essa é a normal do mercado fim mensal normal não tem nenhuma novidade você tem que fugir do normal o que o mercado faz paga um fim mensal pra você fazer minhas redes sociais aí o cara vai ganhar um pouquinho vai trabalhar um pouquinho e vai viver malzinho então o que você faz de diferente do mercado porque aí você cria uma outra o mercado todo trabalha com o fim eu quero saber você acha que fim mensal é uma como é que eu vou dizer uma inovação pra alguém o seu cliente na hora que você vai falar gente ó deixa eu te explicar tem uma forma de ganhos com agência de publicidade digital que é com fim mensal ele vai falar não sabe ele sabe você não desvendou nada pra ele todo mundo faz por fim mensal o que eu vou te falar não faz por fim mensal você vai fazer de tal jeito você vai ganhar com escala você vai fazer de tal jeito você vai ganhar com diferenciação com um preço muito mais alto no mercado aí você começa a fazer o cara ganhar muito mais dinheiro e também você começa a fazer ele pensar opa não sabia disso como é que eu venho em escala em criação de site ou então como é que eu consigo cobrar mais caro que a maioria das pessoas caramba que legal outro problema que esse cara tem é tempo porque demora um tempo pra criar um site então ele não pode conseguir criar um monte de site como é que você mata esse problema do tempo mesmo assim entregando um site personalizado com qualidade você tem que pensar essas perguntas descobrir as respostas baseadas nos seus anos de experiência e vender isso empacotado agora fuja do óbvio quando você começar a falar eita isso aqui todo mundo já faz novidade nenhuma quando você começar a falar ah vou ensinar design como é que era o seu tripé aí era técnica design e pesquisa pesquisa não é nenhuma grande novidade fazer uma pesquisa mas vou te falar que tem muito designer que pelo menos os iniciantes eles saem fazendo assim apertando o botão e não pensam no que tá fazendo sabe não eu tô ligado que ele não faz mas quando você faz isso na coppia você sabe como é né não mas quando você faz isso na coppia não dá um efeito caramba não sabia disso tipo ele não faz ele não faz que ele é tonto mesmo é porque é preguiçoso né preguiçoso mas não é porque ele não sabe o que tem que fazer ah entendi porque ele sabe se você for falar coisas que ó anota aí e deixa eu te falar você acha que é o caso de eu continuar falando do meu método TPD ou eu adapto pro negócio do modelo de negócio ah eu eu acho que TPD tá muito é o maior erro de coppia na minha opinião o que é o maior erro de coppia de todos você falar coisas que as pessoas já sabem falar o que todo mundo fala inclusive não é nem o que todo mundo fala todo mundo fala não sei mas o cara já sabe é que dói vamos dizer que eu tivesse te fazendo uma aula aqui né então eu falo cara faz uma pesquisa como é que é o seu aí é pesquisa técnica pesquisa e design então a primeira coisa você vai falar assim ó você vai lançar o seu aí pro produto e a primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa agora a segunda coisa que você vai ter que fazer é dominar a técnica tem uma técnica e a terceira tipo assim pesquisa de avatar você vai pesquisar o seu avatar vai saber quem é agora a segunda coisa é técnica você vai abrir uma conta no instagram a fase de comunicação como você e a terceira então assim você tem que dar um chablau né e geralmente eu faço isso aqui eu acabei de fazer isso todo mundo fala sobre ó tem uma das minhas lives que eu fiz que foi uma das que mais bombou que eu falei eu vou ensinar copy eu vou ensinar copy e eu não vou falar de gatilho mental eu não vou falar de medo ou ganância eu não porque isso aí todo mundo já sabe ó vou falar todos os clichês da copy que todo mundo fala entenda seu avatar dor e ganância gatilhos mentais que escassez cara tudo isso é incrível funciona você tem que saber qual é o problema é o que todo mundo vende é o que todo mundo fala todo mundo já sabe quem de vocês não sabia nada disso que eu estou falando que tem que fazer uma pesquisa de avatar entender seu público-alvo entender os desejos e as dores do seu público quem nunca ouviu falar nisso aqui fala a verdade nunca isso aqui é uma grande novidade pra você você fala caralho não sabe nada disso meu Deus todo mundo que entrou pra sua turma já conhecia tudo tudo isso aí já era seguidor do Eric também é e assim mesmo que não seja você abre qualquer livro de marketing lá assim o mínimo o cara vai falar entenda seu público-alvo quais são as dores os desejos gatilho mental tem um tom de novidade mas hoje já não é mais tanta novidade porque tá muito propagado então se eu chegasse falando esse discurso pra você você compraria o meu produto? ah com certeza não eu ia começar a comparar você com os outros que falam a mesma coisa aí ia falar A, B, C, D vou no mais barato vou no que tem mais seguidor eu acho que você nem ia me seguir você ia falar assim cara eu já sei disso aí esse cara não tá falando nenhuma novidade pra mim quando eu cheguei com o meu discurso pra você eu não repeti cara, beleza e quando eu falo isso eu falo esse aqui é o mínimo todo se você não souber esse aqui você tá fora do jogo pré-requisito básico agora você tem que fazer a mesma coisa no seu produto cara entendi uma vez eu fiz um café com ladeira com isso que eu falava sabe qual que é o melhor jeito de você encontrar esses elementos? é você entrar no site desses seus concorrentes todos e encontrar os pontos em comum todo mundo vai falar de elementos você pega o que tá em todos todo curso de design vai ter esses módulos aqui você faz no meu tem isso também só que a maioria é só isso o que você vai virar? você vai virar um apertador de botão mal remunerado você vai virar um cara que trabalha muito ganha pouco você vai virar um cara que não tem estabilidade nenhuma nossa ladeirinha bom é que eu não posso ainda falar dos meus alunos que eu só tenho dois e ali lá que são amigos mas até a minha história de vida pra eu sair da agência foi isso eu vi esse problema de que se eu trabalhasse igual a todo mundo no mesmo modelo de negócio eu ia passar fome então eu sempre dei uma forma de agregar valor agregar serviços vindo de outras coisas pra ter mais estabilidade então de repente eu posso passar isso no curso que comigo deu certo pode dar com outras pessoas também é agora como você não tem muito aluno o que você tem que ter? putz não faço ideia que depoimento eu só tenho dois de dois amigos que fizeram o curso gostaram você tem que ter lastro tem que ter resultado duas coisas que você tem que ter primeiro é lastro vivo aí só 20 anos já vendi tantos sites tem cliente que paga 10 anos vai buscando os lastros que vão trazer credibilidade pro que você tá falando é verdade Ladeirinha até me tirou uma dúvida que eu lembro que você falou muito da identidade do comunicador eu nunca fui o cara de contar vantagem nisso eu sou muito parecido com você você é um cara super bem sucedido sensacional mas você nunca ostenta de forma alguma é é um caso de alguma forma eu falar o que eu já conquistei na vida que tem o carro do ano apartamento assim viajei pra fora essas coisas ou é melhor nem tocar no assunto por respeito ao que eu sou eu só tava anotando pra não esquecer porque eram duas coisas que você tinha que ter uma é o lastro e a outra eu vou falar daqui a pouco pra segurar a audiência João Kleber da internet você acha que é o caso de eu falar tipo o que eu conquistei na vida ou deixa que é eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar a sua identidade do comunicador se você do nada vai começar a ficar ostentando não sei o que e tal e não é a sua pegada não, não é vai ficar ruim você não vai se sentir bem agora na sua cópia tem uma coisa que é bem diferente é você ostentar você ostentar você nem precisa ter resultado pra ostentar dá pra ostentar sem ter só se alugar alugar do negócio porque a gente mais não precisa necessariamente ter resultado pra ostentar agora comprovar resultado não é ostentação no meu vídeo de vendas eu mostro as placas do Hotmart que eu conquistei eu não ostentei as placas do Hotmart eu não mostrei carro eu não mostrei casa eu não mostrei e não tem nada de errado em mostrar dependendo da forma como você faz eu falei sobre as minhas conquistas no meu vídeo de vendas eu falo cara o que que representou pra mim na minha identidade dentro do que eu acredito ter eu tido um negócio de sucesso pra mim representou poder ter ajudado minha mãe a comprar a casa dela representou poder conhecer o mundo eu não falei caraca eu viajo pra fora não eu falei eu pude viajar o mundo eu pude é conhecer a Tailândia França Itália Estados Unidos fazer curso intercâmbio estudar passei um mês em Santa Mônica estudando criação de roteiro isso proporcionou pra mim mas eu não ostentei isso e era um sonho que você tinha que você realizou é mais ou menos isso agora e tem um jeito assim eu comprovei aquilo que eu até falo o que é um depoimento ruim o depoimento serve também pro nosso pessoal ai nossa eu hoje eu tô muito bem não eu mostrei exatamente a quantidade de vendas que eu fiz eu abri o print do meu hotmart não foi pra ostentar o print eu falei cara eu preciso comprovar pra você que o que eu tô falando aqui é verdade e se eu não mostrar você não acredita então tem aqui 125 mil vendas então você pode mostrar aqui tem aqui 8 anos de contrato com o mesmo cliente me pagando o mesmo valor todo dia tá aqui o contrato renovação começou em 2008 ladeirinha me tinha uma dúvida eu posso mostrar sites que eu fiz sei lá pra mcdonalds castrol bridgestone eu já fiz site pra uma galera famosa sabe depende do contrato tinha sigilo se não tem você pode putz grilo boa pergunta bridgestone castrol e com sigilo então você acabou de quebrar o sigilo acabou de tomar uma multa de vim dessa live saiu barata pra você ainda bem que eu gostei dela fala de novo as empresas aí pra gente vamos repetir aí pra que a gente não restam dúvidas então é melhor evitar mostrar as telas é bom evitar vê os contratos se não tem nada de errado no contrato segue a vida eu quando era agência olha só o que as agências faziam eu não vou fazer igual você e contar a marca mas eu fazia site eu fazia site pra empresas grandes grande mesmo assim telefonia e tal só que ia pro portfólio de uma agência grande só que a agência não fazia ela contratava eu então eu era mais ou menos a agência grande ganhava a licitação lá de 10 milhões ela ia lá me pagava 3 mil e ainda botava que eu fazia e eu ainda aceitava já fiz muito trabalho assim fiz um monte assim é não tinha jeito então isso aí era era bem comum mas é mas assim não tem problema de eu gostar isso não é ostentação não é ostentação isso é você comprovar tá e tudo vai do jeito que você faz cara é do jeito você não pode ofender a sua identidade do comunicador mas se você precisa mostrar alguma coisa pra comprovar você mostra só que as vezes eu vou comprovar o que? o que eu quero comprovar? eu quero comprovar que eu tenho um carro não eu quero comprovar que eu fiz as vendas que meus alunos fazem vendas então eu digo assim é tem que comprovar o que eu tô aqui sigilo pro lado o cara fez um vídeo no youtube falando quanto que eu tenho na conta pois é o JP me mandou o contra-cheque dele eu pedi pra ele o JP me manda se eu compro o flex só pra eu ver uma coisa eu quero botar no meu quadro dos sonhos pra ter um contra-cheque igual o seu aí ele mandou eu botei no meu vídeo no youtube contra-cheque quanto que ele ganha sacanagem botei lá depois vocês procuram um vídeo no youtube do JP tá lá quanto ganham os grandes players no marketing digital mas então você tem que respeitar isso e a outra coisa que você tem que ter que eu falei que ia deixar qual que é a primeira a primeira é lastro né a primeira é lastro e a segunda a segunda eu não lembro peraí eu não falei eu quero que você pense a segunda que eu tenho que ter pra conseguir vender o negócio com o ticket mais alto pra conseguir convencer as pessoas qual que é a primeira lastro principalmente pra quem não tem depoimento você não tem depoimento como é que você vai comprovar não tem depoimento eu tenho lastro eu já fiz putz eu tenho que montar sei lá uma audiência não vou pensar aqui reputação a primeira coisa é o lastro também na reputação mas eu vou eu tô enrolando porque tem um motivo a primeira coisa cara eu tenho lastro só que o lastro não faz você comprar por que que o lastro não faz você comprar tipo o Ricardo quer dizer que eu consegui fazer que você tem que convencer a pessoa que é possível fazer e eu eu consigo comprovar que é possível fazer mostrando o meu próprio resultado é possível fazer eu fiz tá aqui tá aqui o print eu consigo fazer e a segunda coisa que você tem que mostrar é que é possível ele fazer é possível que meu aluno faça só que eu não tenho aluno ainda pra comprovar como é que eu faço então como é que eu resolvo é um dilema aqui cara é possível fazer eu fiz mas como é que eu consigo é possível você fazer sendo que eu não tenho outra pessoa que fez não tem um deprimido você precisa do que? não faço ideia alguém vamos ver se alguém é todo mundo botando método não é método pra copy método vai ajudar muito o cara a ter resultado mas pra copy pra convencer o cara que é possível o que que você acha que é? você precisa de argumento pro cara falar ah faz sentido o que que eu coloco no meu como argumento prova prova não ajuda você precisa de argumento mesmo cara você precisa de argumento lógico o cara vai olhar e vai falar ah é verdade por exemplo no meu caso um dos argumentos lógicos é todo dia tem alguém com problema num país com 200 milhões de pessoas todo dia tem alguém nascendo todo dia tem alguém morrendo todo dia tem alguém isso é um argumento é incontestável eu chamo isso lá argumento incontestável você precisa de argumentos que não dá pra contestar por exemplo ah o mercado de de site tá saturado aí tu fala um Wix vende 10 mil sites por dia no Brasil como é que essa porra tá saturada a quantidade a quantidade de sites que são registrados no Brasil por dia procura isso é um argumento o cara começa a falar é verdade cara eu consigo se todo dia tem essa quantidade de registros de domínio outra coisa que você pode mostrar velho a maioria dos sites é ruim vamos dar uma olhada sabe o que você pode fazer ao vivo no meu live ou então gravar entra no site de uma empresa ruim liga e tenta agendar uma reunião tá aqui cara eu não mostrei que eu era na eu só liguei quis marcar a reunião e o cara agendou olha isso no vídeo de vendas cara olha só como é fácil eu vou pegar e vou ligar pra uma empresa aqui ao vivo aí vai pega e liga pra uma empresa não pode ser fake faz de verdade aí bota o cara da empresa e aí pô vamos agendar realmente tava precisando é isso que eu faço todo dia esse meu trabalho olha como é que é bom é fácil cara não é uma coisa mirabolante isso é incontestável o cara viu a parada atendendo viu a reunião sendo agendada ele começa a ver a possibilidade que ele pode fazer também nossa sensacional tô ensinando o cara a vender você não tá nem ensinando o cara a vender você tá mostrando que ele pode porque ele olha pra você e fala você é fodão você faz isso há 20 anos eu sou um nilbe aqui eu não consigo aí ele olha e você numa posição de nilbe eu boto um cara que um nilbe tá aqui só ligou e pediu pra gente dar reunião pra mostrar o site aí o cara só que eu tenho uma ideia de alguns argumentos mas você pode fazer pesquisa de mercado contra vários outros argumentos que não estão baseados só no seu lastro o seu lastro você já mostrou agora quais são os argumentos que comprovam que o seu método que o seu negócio vai realmente funcionar e que ele consegue fazer ou que alguém como ele como seu cliente consegue fazer é isso Ladeirinho eu tinha anotado dois argumentos que eu vi em suas lives uma delas hoje no Brasil tem mais de 200 milhões de brasileiros e deles 134 milhões acessos a internet isso é um argumento bom? é um argumento bom pra mim primeiro que é ruim porque já é meu então parece que alguém já usou antes você não roube os argumentos não rapaz e segundo porque ele não ajuda o cara a vender site você tem que se preocupar em quantas novas empresas estão abrindo no Brasil por dia quantos novos registros estão funcionando no Brasil estão sendo colocados no Brasil por dia tem que ser coisas que comprovem que o mercado de criação de site está vivo aquecido quantas agências de criação de site existem no Brasil hoje quantas pessoas vivem só de criação de site no Brasil hoje quantas dessas pessoas ganham mesmo que não seja aluno seu olha só que legal não é aluno seu às vezes é concorrente ser um negócio mas é uma informação cara quantos registros são você tem que procurar esses dados esses eu tenho certeza que são bons pra você quantos registros são registrados no Brasil por dia quantos sites quantos servidores de web tem no Brasil qual o tamanho da local web se essas empresas estão todas rodando então é sinal de que por exemplo um argumento meu eu não tenho esse dado ainda oficial mas eu podia dar se o JP tiver aqui quanto que o Hotmart cresceu só na pandemia não sei se eu posso divulgar isso mas foi muito verdade quanto que o Hotmart pretende crescer em 2022 cara se o Hotmart vai crescer 40% em 2022 é sinal que esse mercado tá bom ou ruim excelente mercado de curso será que você não pode fazer parte desse crescimento porque vai crescer será que você não pode pegar sua fatia no mercado de crescimento ah então é um argumento argumento excelente você não pode viver só de argumento lógico porque copy é lógico e emocional toda vez que você fala uma coisa lógica você conta uma história e leva pra emoção e aí você fala o que vai significar pra ele conseguir fazer isso então você vai transitando pelo argumento lógico bota emoção argumento lógico bota emoção argumento que é possível mostra a dificuldade depois mostra o que acontece quando tem dificuldade a copy é uma dança por isso que muita gente acha que copy tem gente que fala copy é 90% uma vez eu ouvi o cara falar isso copy é 90% razão 10% emoção desculpa o contrário 90% emoção 10% razão copy é muito mais emocional porque nós somos seres humanos que não somos raciocinados você sabe nós somos seres humanos 90% das nossas escolhas é tudo automático aqui dentro é tudo hábito é tudo mesmo é tudo programado e a gente acha que raciocinou tudo por mim é só as nossas emoções comandando tudo o problema é que parte da emoção é conduzida pela lógica quando eu falo pra você um argumento lógico isso aqui foi uma parada que eu demorei pra sacar em copy isso é avançadíssimo quando eu falo pra você que todo dia não que todo dia tem alguém do seu nicho faturando 10 mil reais vendendo um curso online isso é um argumento lógico ou emocional? é lógico é lógico mas ativou a emoção aí dentro? claro você já se imagina ali ganhando 10 mil por dia viajando na praia agora trabalhando no notebook ali na agora olha a diferença se eu tiro a lógica e só falo cara se imagine ganhando 10 mil reais por dia imagine a vida que seria você dirigindo o carro que você quer o que você ia pensar? parece até enganação né? e parece enganação parece que é tapeação não tá solidificado numa coisa que me sustenta então é um discurso que é altamente emocional fundamentado num argumento lógico num argumento incontestável quando você joga só o argumento é frágil entendeu? o que eu tô querendo te fazer? procura alguma coisa sólida pra você encostar e aí você vai transitando entre razão e emoção mas dentro do mesmo fluxo não deixa de ser emocional entendi e aí eu sou muito emocional sabe? então aí casa com e eu sou mais emocional sabe? eu sou muito eu chego no cliente lá eu levo chocolate abraço converso com todo mundo agora menos na pandemia né? mas assim geralmente as minhas reuniões são animadas né? mas aí eu no dia a dia sou assim tipo eu vou explicar um site lá eu brinco com o cliente depois eu falo um pouco sério depois eu brinco então é mais ou menos isso só que numa cópia que tem que fazer né? é mais ou menos isso que eu te falei você precisa de você não tem depoimento ainda você precisa de lastro ou seja o seu próprio seu próprio resultado que você teve ao longo desses 20 anos e procura por resultados específicos e eu te dei exemplos de alguns muito bons clientes que estão com você há mais de 8 anos isso é resultado comprovado de que gera estabilidade pra você aí depois como que pode gerar pra outra pessoa aí você tem que buscar quais são as empresas que estão loucas precisando de agência e estão insatisfeitas com a agência quais são aí você vai tentar buscar o que que corrobora pro seu ponto de vista pro seu argumento pro seu parado entendeu? nossa excelente e aí você vai buscar essas informações você vai organizar elas dentro de uma coisa que faça sentido lógico e vai trazendo pra emoção da estabilidade por exemplo é razão ou é emoção? totalmente emocional quem não quer estabilidade? quem não se imagina tendo estabilidade? como é que você aí como é que você bota a lógica como é que você no lastro como é que você bota a emoção no lastro como é que você se sente ao saber que oito anos de receita recorrente garantida do mesmo cliente como é que é isso pra você? qual que é a sensação que você tem? tá eu sei que não vai ser uma pandemia que vai abalar a relação eu sei que eu tenho já até uma amizade com esse cliente a gente almoça junto o cara vem na minha casa eu sinto que as contas vão estar pagas no final do mês nossa é verdade que não vai ter isso é altamente emocional mas tá sustentado com uma parede sólida de lógica que o cara fala o cara ele mostrou o contrato de oito anos tá sustentado numa prova não é nem uma lógica é uma prova concreta ele mostrou o contrato aqui tá então o próprio cliente cara tem oito anos eu não largo o cara por nada por isso por isso por aquilo é um depoimento do cliente não é um depoimento do seu aluno mas ele corrobora o que você quer passar e eu vou ter que encerrar aqui cara ô Ladeirinha nossa eu não sei como te agradecer puxa vida você me ajudou demais que eu acho que você pegou na ferida viu Ladeirinha você falou exatamente o que eu tava precisando ouvir que eu não tinha não tava sabendo me diferenciar do mercado e uma coisa até que eu acho que é a mesma dor de muita gente aí é que quando a gente vê um player fazendo a mesma coisa e já muito famoso a gente fica até desanimado sabe Ladeirinha então com essa live você me ajudou bastante a me diferenciar de todo mundo é eu acho que isso aí é outra coisa que eu até falei na live de ontem pra não desanimar disso aí é o lance de você saber que o cara que é grande tá com mais medo de você do que você dele é verdade o cara já tá ali na situação boa né e tem um monte de gente querendo roubar o peso dele você não tem nada você nem tem curso o que você pode perder? nada pô fizeram vendas você tá no caso você não tem como piorar amigo não me deu nada nossa como é que piora a situação eu posso mudar tudo nem como piorar eu tô na situação que eu posso mudar tudo não vende nada mesmo não vendeu nada agora o outro cara lá imagina ele eita pô tá vindo um bicho aí ele vem entrando cara pode pegar um pedaço das minhas vendas você o máximo que pode fazer é pegar um pedaço das vendas dele uma coisa é fato ninguém vai pegar um pedaço das suas vendas com certeza não vendeu nada ninguém nem quer né ninguém nem quer o grande sempre tem mais medo do pequeno lembra dessa nossa é verdade faz sentido entende é isso é prazer enorme falar com você eu nem acredito pra mim é surreal prazer foi